E aí galera saindo para um pedalzinho de speed depois de dei uma olhadinha no Strava 34 dias sem pegar a bike Bora lá E aí? Tudo bom? Tudo certo? Esse jipe aí, ó meu, tá bom desse pneu aí, ó O que achou? 28 Vambora Torno de 120, que é a minha ideia hoje Vamos ver Se vai ser isso ou não Vambora E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Vamos lá. 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 Vamos lá.